Fala pessoal, aqui é o Matheus, eu estou em Araraquara hoje, hoje é a madrugada entre sexta-feira dia 15 e sábado dia 16 e a gente veio cobrir um dos eventos mais bacanas do ano, um evento que a gente espera todo ano porque acontece uma vez por ano apenas, é a etapa Embraer da Driver Cup que acontece na pista de testes da Embraer em Gavião Peixoto e a gente está aqui, são 2h45 da manhã, está um frio desgraçado e esses são os carros de alguns dos participantes do evento que vieram para o hotel aqui em Araraquara, que é o hotel oficial do evento, 80% do hotel é reservado apenas para pessoas que vão participar do evento, a gente está com uma imprensa e esse é o primeiro talk around que está acontecendo, já aconteceu num talk around do Driver, eu e William a gente gravou lá na Itatiaia no começo do ano e depois na Marina Austúrias, eu estava sozinho, o William não desceu para a baixada comigo e esse está sendo o primeiro talk around do evento da Embraer e eu achava muito bacana estar gravando esse vídeo porque agora não tem praticamente ninguém no estacionamento, está só eu, meu irmão, meu irmão está fazendo algumas fotos, fazendo algumas imagens estáticas com a câmera e o povo está dormindo porque estava todo mundo até agora aqui tomando cerveja, conversando, fazendo aquela zoeira com o carro do outro, é um evento muito bacana por causa dessa camaradagem que tem entre os proprietários, todo mundo aqui é amigo, o pessoal se conhece faz bastante tempo, eu por exemplo, esse é o quinto ano consecutivo que eu estou vindo para o evento da Embraer, a gente fica aqui no hotel em Araraquara, não tem o pique de vir direto no sábado e encarar mais de oito horas de evento, porque começa cedinho, oito e meia da manhã o pessoal já está indo lá para HV1 Peixoto, aqui pertinho, dá um pouco mais de vinte minutos de carro, o pessoal vai num ritmo bacana e aqui tem uns carros muito legais, eu comecei o vídeo com essa aqui, que é um carro muito raro no Brasil, tem essa unidade, mais uma apenas, é uma Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Troféu Stradale, é um nome enorme, mas é uma alegria, deve ser uma alegria enorme ter um desses carros, porque só tem dois no Brasil e não tem o que falar de um V10 5.2 litros de 570 cavalos, que berra muito esse carro aqui, e a gente foi descobrir hoje, chegando no evento, que o proprietário é um amigo nosso, a gente ficou bastante feliz que ele pegou o carro para ele, e é um carro muito especial, porque são 150 unidades apenas para o mundo inteiro, esse carro a Lamborghini só estava oferecendo em três cores, esse vermelho que é o Rosso Mars, que é um dos meus vermelhos prediletes da Lamborghini, Grigio Telesto, se não me engano, que é o cinza sólido da Lamborghini, e o Bianco Monosseros, que seria também o branco sólido da Lamborghini, vou mostrar uns detalhes dela, ela tem uma roda um pouquinho diferente da LP 570, Super Troféu de Era Normal, eu fico meio bravo porque eu acho que esse carro tinha que ter disco de cerâmica, porque ele seria o semi-pista do semi-pista, porque ele é inspirado no, ele tem umas coisas que são inspiradas na galhada do que é de corrida, daquela série exclusiva da Lamborghini, que é a Super Troféu Stradale, também tem aquela galhada do Black Pan também, que é inspirada, a tampa é diferente, eu acho bonita, eu acho muito animal de visual esse carro, o Ronco também está absurdo, não sei se está com alguma coisa de escape trocada, tem bastante fibra de carbono ali, a asa que é exclusiva dela, essa saia aqui que é bem mais pronunciada, acho que na LP 570 normal, carro muito bacana, estou muito feliz que o proprietário amigo nosso pegou, vamos ver quanto que ela vira amanhã, e aqui tem o Primo Alemão da Super Troféu Stradale, que é um R8 V10, já com o câmbio de dupla embreagem, ele está com o kit aerodinâmico do R8 GT, olha que bacana, a asa de fibra de carbono, a roda também é do R8 GT, e lá na frente ele também tem aqueles flicks que tem no R8 GT, legítimo e no, por exemplo, no GT3 RS 4.0, que é para manter a frente ainda mais travada no chão, olha que imagem bacana aqui, legal, eu iria de galhar, lógico, bom, mostrar mais um pouco do estacionamento, ah, são 110 carros que estão programados para o evento, até era legal falar agora, em 2010 apareceu o Carreira GT, que até tem um vídeo muito famoso, que até foi o Leone que fez, acho que se eu não me engano está no canal do Leone, que é uma câmera on-board do Carreira GT dando 347,82 km por hora, foi um dos carros mais rápidos naquela época, e a última vez que tinha acontecido foi em 2010, aí em 2015, semana passada, sexta-feira eu abro a lista dos carros confirmados do evento, quem que está lá? Carreira GT, o branco de São Paulo, da frota da Stuttgart, aí no mesmo dia, um pouquinho depois, 918 Spyder, também na frota da Stuttgart, o mesmo proprietário, branco com o Livre e Martini, vai aparecer amanhã, ou seja, vocês estão imaginando a minha ansiedade, como é que eu estou, né, para ver os carros, tem um potencial absurdo do 918 amanhã ser um dos carros mais rápidos do evento. Bom, vamos lá, vamos voltar para cá, para os carros que estão aqui. BMW M135, branquinha, R8 V8, esse aqui foi o primeiro R8 que eu andei mais ou menos uns três anos atrás, no passeio do NB, proprietário muito gente boa, engraçadíssimo, tive a oportunidade de andar aqui, já faz tempo já. Bom, aqui um áudio um pouquinho mais moderno, uma RS6 maravilhosa, é um azul escuro, que eu não vou dar uma referência de outra marca, não sei, é um azul muito bonito, escuro, muito classuda a configuração, gostei bastante, RS6, C7, aqui tem outro C7, só que é o C7 Corvette, né, geração C7 e o Stingray, amarelo, muito bonito, chamou bastante atenção quando chegou. Aqui tem uma C63, vamos dizer como se fosse a primeira geração, né, pré-facelift, aqui toda preta, meio escondida, aqui tem uma Audi RS3, linda também, azul, muito bonita a configuração, olha só, coisa bacana aqui. Isso aqui é um Camaro SS, que ele tá com kit biturbo, que o pessoal tá comentando que tem 1.200 cavalos de potência, é um absurdo, eu tava manobrando aqui e parecia carro de arrancada mesmo, muito bruto, muito nervoso o carro. Vamos ver o que ele consegue fazer amanhã. Bom, carro que me surpreendeu na Embraer no passado, tinha dois 991 Turbo S, um azul e um vermelho, no evento, tem alguns 991 também confirmados pra esse ano, e essa aqui é uma configuração que eu estou simplesmente apaixonado, cara, eu não sei explicar a cor do carro, se ele é marrom, se ele é vinho, se ele é um meio açaí, eu não sei, a cor que eu tô descrevendo é açaí, um roxo meio açaí, assim, é estranha a cor, mas muito bonita a configuração, tá com interior bicolor, caramelo, maravilhoso, deixa eu ver se eu sinto amarelo, sinto amarelo, tá combinando, deve tá combinando com o painel também, as pinças de freio, né, amarelo, vocês já sabem que é o freio de carbono cerâmica na Porsche, e o que eu achei legal que ele colocou aqui, manteve, né, o adesivo de eficiência energética do carro, como se ele fosse um eletrodoméstico, né, bacana, vamos ver, muito bonito, eu gostei bastante desse aqui, acho que arrisco dizer que é um dos mais bonitos que eu já vi, aquele azul do ano passado, muito bonito também, mas esse aqui tá diferente, eu gostei bastante, e é um meio que um GTzão, né, então acho que combina. Aqui tem uma C63 Coupé, já do Facelift, né, só tem Coupé no Facelift da C63, carro que já tá aposentado, tá vindo a nova agora com V8 4.0 Biturbo, bem bruta também, essa aqui eu acho que ela tá com o kit P30, o kit P30 é um kit de performance da Mercedes, que se eu não me engano os discos de freio são maiores, na frente, a pega do volante, né, a pegada, né, da palma no volante é de alcântara, as pinças são vermelhas, tem um aerofóliozinho de integrado à tampa do porta-malas em fibra de carbono, e olha que contraste bacana aqui do lado, um Camaro Z28, eu não sei de que década que é isso aqui, mas é um Camaro Z28, muito bacana, visual bem retrosão, bem clássico, acho bacana. Aqui a Galhardo ainda, do lado dela tem outro Camaro também, é um Z28 também, é um Z28, de outra geração, esse aqui eu acho que é um pouco mais moderno que esse, bom, aí vamos pra cá, Audi TTS branco, um foguetinho de bolso, muito bacana, aqui ele já é tração integral, né, é um carro que às vezes preparado dá susto em esportivo maior que ele, aqui meio que um concorrentezinho dele, uma BMW 135, né, se eu não me engano é a E82, o código da carroceria, tem gente que acha, critica, acha essa carroceria mais bonita que a atual, se eu não me engano a M13, a M235 é a F22, o código da carroceria, eu não sei. Bom, aqui tem um carreira 4S, geração 996, um GTR, aqui 2012 pra cima, muito bonito, adoro essa frente assim, aqui eu acho que o design do GTR ficou acertado assim, a partir do 2012 pra cima, com aquelas luzes de LED ali, aquela, o detalhe da grade do para-choque, muito bacana, eu gosto bastante. Primeira vez que eu nem GTR também foi no Embraer, com o Thiago Romano, o cara mandou um Furikai a 160 por hora, assustador, tinha uns 700 cavalos o carro. BMW 335, aqui BMW, essa aqui é famosa na Embraer também, nos eventos da Driver, aqui é uma, deixa eu ir pra traseira dela, é uma E92, que tá com kit de supercharger da ECS, é um dos melhores kits de supercharger que tem no mundo, pra M3, e tá com um escapamento completo da Krapovic, que deve ser o Evolution de Titânio, muito bacana, esse carro aqui tem um potencial absurdo também, eu gosto bastante. Aqui é um Cayman S, aqui é um 911 Turbo, 97 Mark I Mecânico, esse carro aqui de um amigo nosso, pegou recentemente, tem duas semanas que tá com o carro, meu, uma configuração muito bacana, é prata, silver GT, interior terracota, os discos são de carbono-cerâmica também, era opcional na época pro turbão, o interior tem umas coisinhas personalizáveis também, tá com os cintos de segurança amarelos, tá com costura do banco do painel amarelo, tá muito bacana esse carro, gostei bastante, tô muito feliz pelo proprietário. aqui tem um Cadillac CTS-V, né, o pessoal brinca que é a CMA-3 americana, nossa, pulei bastante carro aqui, é bom, eu volto pra lá. Aqui é uma M6 E63 V10, carro bacana também, puta do ronco, absurdo, que infelizmente não tem mais. Aqui é uma duplinha de dois Corvettes C7, o da esquerda é um, C7 não, desculpa, é um C6, aqui laranja, ali é um Grand Sport, tá muito bonita a configuração, ele é cinza, ele tem umas faixas vermelhas exclusivas do Grand Sport. Ah, ele tá com adesivo aqui que não vai dar pra ver, mas ele tá com aqui a dos 100 anos da Chevrolet, é bacana. Tem os R1 Centennial Edition em São Paulo que tem esse adesivo também, edição especial, comemorando os 100 anos da Chevrolet. Bom, vou pular lá pra baixo. Aqui tem um JCW, que é um dos hot hats favoritos meus, dos carros mais divertidos que eu já tive oportunidade de andar. Tava fuçadinho, mas o original deve ser bacana também. Ali é uma C63, facelift, que deve estar com kit P30, com certeza. Aqui é uma BMW M4, que tá com, branca né, que tá com placas do Paraguai, o cara veio do Paraguai pra participar do evento. E aqui são dois Golf GTI Mark 7, tem MK7, né, tem um prata ali e um branco aqui. E aqui é uma BMW M235i, preta com rodas pretas, all black, tá muito bonito o carro, muito bem configurado. Simples, mas muito bonito, né. Aqui um dos sonhos de consumo meus, por mais que essa aqui seja a SMG, eu acho que é um dos carros que melhor envelheceu com o tempo, acho que ela é F430, são dois carros que não entregam a idade, aqui é uma M3 E46, um dos carros da minha garagem dos sonhos, eu teria uma mecânica, né, com certeza. A SMG eu não sou muito fã, mas de lata esse carro tá muito bonito, tá com uma roda muito bonita, tá com acabamento meio diamantado, muito bonito o carro. Fora o Ronco, tá com acabamento super sprint também, não tem nem o que falar. Tem alguns momentos me lembra muito uma McLaren F1, pode me chamar de louco, mas em alguns momentos me lembra uma F1. Aqui foi o carro que trouxe a gente pro evento, me surpreendi, é uma Mercedes-Benz E430, o cara quando não consegue comprar uma F430, ele compra uma E430, você chega lá, tem uma 430, ah, você tem uma Ferrari, não, tem uma Mercedes, tô brincando, né, o proprietário é amigo meu, blindada de fábrica, extremamente confortável, é um motor V8 4.3, se você fechar o olho enquanto você estiver andando no passageiro dela, em alguns momentos lembra muito uma M3 A92, muito bacana o carro. Fez meio tanque, com 200, quase 260 km, foi daqui até São Paulo até aqui, bacana o carro. Aqui é um Porsche 911 Carrera S Cabrio, geração 991, também vamos ver como que ele anda comparado com aquela vermelhinha amanhã. Aqui, um dos carros também que eu teria na minha garagem dos sonhos, provavelmente a minha perua favorita, RS2, uma fusão da Porsche com a Kaaldi, né, tem muita coisa da Porsche investida nesse carro, que foi uma parceria que eles fizeram na época. Lembro que esse carro aqui, o 0 a 30 por hora dele, ele era mais rápido que o 0 a 30 por hora de um Fórmula 1 da época. E esse carro aqui, ele tá bem preparado, ela é bem famosa aqui em São Paulo, ela tá, me falaram, entre 600 e 650 cavalos de roda, tá com a cilindrada dela original mantida, se não me engano são 2.3 litros e o motor tá todo forjado. Muito bacana. Tenho curiosidade danada de andar nesse carro, teria fácil. Aqui é um Camaro SS, não tem muito o que falar, vim pra cá. Aqui tem uma 911 Turbo 997 Mark I mecânica, muito bonita, eu adoro turbo amarela. E aqui é uma carreira, uma 911 Carreira S 997 Mark II, bacana também, tive a oportunidade de andar nesse carro, eu gosto bastante. Me surpreendeu muito esse carro na época, não esperava que andasse tanto. Aqui começou o Matheus gostar bastante de Porsche mesmo, depois que andasse esse carro. Mercedes Benz SLK e uma BMW 430i, com kit M Sport, ou não, kit normal. Não sei, bacana, carro muito bonito. Bom, vamos lá, o que que tem pra cá? Aqui eu pulei, ah não, a M3 eu já falei. Aqui tem um Dodge Charger, não sei se a GoPro vai tá pegando, tá bem escuro aqui. Um Dodge Charger, aqui tem um 911, uma carreirinha já 997 Mark II, bacana. Carrinho legal, olha, tá só com um 911 atrás, legal isso. Aqui é uma C63 que eu gravei com o William, tá rolando um baladão aqui do lado já, também 3 e 15 da manhã. C63 antes do facelift, tá com o capô, dianteiro e a tampa do porta-malas em fibra de carbono. O proprietário aqui, a gente conversou, ele substituiu o logo da Mercedes pelo logo da AMG atrás, muito legal. Tá com o escapamento trocado e o rapaz simplesmente com o interior inteiro do carro. Tá só com o banco do motorista, tá sem o banco do passageiro, sem o banco dos passageiros traseiros. Tá bem legal, vamos ver o que que ele consegue fazer amanhã. Vou mostrar aqui. Aqui outro Camaro no guincho. Esperando pra ir pro evento. Chegou no guincho, tá, provavelmente só vai descer lá na Embraer. Vamos lá, se for o caso o William acelera essa parte. Bom, já do outro lado do estacionamento, aqui é outra turbo também, 911 Turbo Mark I, 997 Mark I, mecânica. Esse carro aqui, a última vez que eu vi ele foi num evento da Porsche Interlagos. Tá muito bem acertadinha pra pista, tá com os freios de carbono cerâmica também, as pinçonas amarelas, não sei se tá pegando na câmera. Ela tá com um semi-roll cage, meia gaiola, né, bancos concha. E o proprietário, ele fez o livro da Hotman's, que na minha opinião é um dos livros mais clássicos, mais icônicos, lendários que tem pra Porsche, né, o 962, acho que teve o 935 também que tinha o livro da Hotman's. Pô, o 961, né, e o 959 de Rally também, é um puta ícone isso aqui, tira o chapéu do proprietário ter feito isso aqui, coragem pra fazer isso aqui, gostei bastante, muito bonito. Eu talvez teria assim, acho bacana, bem diferente. Aqui tem uma duplinha americana muito bacana, Corvette C6, né, na direita, um Shelby que com certeza deve tá fuçado, não tá com cara de tá original isso aqui não, bacana também, briga bacana. Aqui tem um R8 V10, já com câmbio de dupla embreagem, um Spyder, carro bacana, bonito, branco. Aí o outro Audi branco aqui, bom, mostrei a RS6 azul lá do outro lado, qual que vocês acham mais bonita? Essa aqui tá um branco meio perolizado, tá bonita também, mas são configurações bastante diferentes, vai do gosto do proprietário. Aí eu pulei um carro bacana, ele tem uma F150 Raptor ali, ó, cabine dupla, pô, legal, meu. 6.2 V8 ali, não sei, acho que é isso. E aqui um dos meus Shelby favoritos, acho que é a minha geração, o ano favorito do Mustang aqui. Se eu não me engano, esse aqui que já é o motor com, é o V8 5.4 com supercharger de 657 cavalos, se eu não me engano é isso. Gosto da roda também, tá bem bonito, pô, puta clássico isso aqui, já virou clássico. Aqui a KN que já tá, nunca tá defasada, né, já não tá vindo mais pro Brasil essa, parou de fabricar, né. Agora tá uma geração nova, muito bonita, nova. Já vi rodando em São Paulo. Aqui é uma outra, mais uma 911 Turbo. Essa aqui branca, 997 Mark I. Não tá com freio de cerâmica, mas tem gente que pira numa Turbo branca. E pra encerrar, não seria um encontro de carro se não tivesse um Camaro amarelo. Aqui tem dois, pra quem não quiser o amarelo tem um Camaro preto. É isso aí. Então, fiz questão de gravar a noite aqui, acho que fica uma atmosfera bacana, um pós-clima de confraternização, os carros só esperando os seus donos acordarem pra cair na estrada e ter um dia de diversão muito bacana, porque é um evento único, não tem outro evento que se assemelhe à Embraer na Driver. A Driver na Embraer, né. Então é isso aí. Mostrei esse restante aqui do estacionamento. Espero que vocês tenham gostado e vamos dormir, que daqui menos de quatro horas começa o evento e a gente tem que descansar um pouco. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.